Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar então pensa mais Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Vai descendo, vai descendo, vai descendo Repara, repara, repara ou neném Reflete com o pau na- Reflete com o pau na boca Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar então pensa mais Chupa minha rola Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Vai descendo, vai descendo Vai de, vai de, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai de, vai de, vai descendo Prepara, prepara Prepara oi neném Reflete com o pau na boca 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 Ah, ah, ah 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 Ah, ah